Este foi um ano de retomada oficial das atividades presenciais nas escolas da rede municipal. Para a Secretaria de Educação de Pato Branco, um ano cheio de desafios e novidades. Entre elas, a implementação de um novo material didático, além de equipamentos como multimídia e tablets. Os alunos do infantil 4 e 5 e de primeiro ao quinto ano, todos eles tiveram acesso a esses materiais didáticos pedagógicos e também as ferramentas tecnológicas. Nós tivemos ferramentas novas implementadas, telas interativas, laboratórios de robótica, matemática, ciências. Também tivemos a questão da aquisição de multimídias para as aulas diferenciadas dos nossos profissionais de educação. Notebooks, tablets novos também. Então, foi uma aquisição muito grande de material pedagógico, também material didático voltado para jogos. E todas as necessidades, assim, que eram com relação didática, pedagógica, foram implementadas nas escolas, até mesmo para oferecer um ensino mais aprofundado na qualidade e nas necessidades que as nossas crianças tinham. Um momento importante para a educação municipal durante este ano de 2022 foi a homologação do concurso público com o chamamento de 158 professores para a rede municipal. Esses professores já assumiram os cargos. O município tinha uma questão de uma defasagem, uma lacuna na questão de profissionais concursados. Nós tivemos muitos profissionais que se aposentaram, que já encerraram a sua carreira no magistério. E, então, nós tínhamos a necessidade da implementação do concurso público. Nós estávamos com profissionais por contrato. E, esse ano, então, foi executado o concurso, foi homologado e nós chamamos esses profissionais que agora fazem parte do quadro de carreira dos profissionais do magistério municipal. A secretária também falou sobre a entrega de duas obras importantes, dois novos centros de educação infantil. Escolas também receberam obras de melhorias. Houve a conclusão do CEMEI José Benato, que fica no bairro Planalto, a entrega desse estabelecimento de ensino, que era muito importante para aquela comunidade. E também, agora, no final do ano, do CEMEI que fica no bairro São Francisco, o Nestor Ostapif, professor Nestor Ostapif, que estava também muito aguardado esse CEMEI para atender as demandas das nossas crianças da educação infantil de 0 a 3 anos. As demais escolas, os demais CEMEIs receberam infraestruturas. Elas precisavam de recuperação na questão estrutural com relação a todos os equipamentos que eram necessários para uma boa recepção dos nossos alunos no formato presencial. Este ano, houve ainda a alteração da matriz curricular. Em 2023, os estudantes do primeiro ao quinto ano terão aulas de inglês. A gente já fez a previsão de profissionais da área da língua inglesa para atuarem na rede municipal. Então, é uma novidade muito interessante, muito importante, que a gente tinha essa lacuna de oferecer uma língua, uma segunda língua de estudo para as crianças e optou-se pela língua inglesa. Então, nós já fizemos o concurso público, já temos garantidos os profissionais. Serão 20 profissionais que agora vão atuar a partir de 2023 nesse componente curricular. Na rede estadual de ensino, o ano também foi cheio de desafios. De acordo com a chefe do Núcleo Regional de Educação, que abrange 15 municípios da microrregião de Pato Branco, a avaliação final é positiva. A gente trabalhou bastante em relação às comunidades escolares, principalmente os professores na atuação da sala de aula. O resgate do aluno à escola foi o que mais a gente trabalhou, desde a busca ativa até a recuperação dos conteúdos que estavam em defasagem por causa da pandemia. Em 2022, o governo do estado investiu na formação de gestores e dos professores da rede. Para os gestores, foram mais de 10 encontros nesse ano, tanto na modalidade presencial ou online. Então, o estado promoveu duas formações fora, que foi em Curitiba e em Foz do Iguaçu, e o Núcleo preencheu com as outras formações de forma online e presencial na educação. Então, o que a gente fez nesses trabalhos? Realmente foi formar as equipes gestoras para esse trabalho e essas metas do estado. E os professores também tiveram formação para o desenvolvimento da sua disciplina. Segundo ela, mais de R$ 12,5 milhões foram investidos em reformas e ampliações de colégios que pertencem ao Núcleo de Pato Branco. A gente tem alguns reparos que foram feitos, mas o grande investimento foi realmente de forma geral. Foram mais de R$ 12 milhões de investimentos nos 15 municípios, nas 72 escolas.